Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. Vamos juntos nessa próxima meia hora desvendando os mistérios dessa sociedade cada vez mais digital. Hoje a gente vai falar de blockchain, de dinheiro, investimentos, tecnologia. Vamos entender aonde está essa história. Evidentemente já falamos algumas vezes sobre esse assunto aqui no Sociedade Digital, mas ele é dinâmico o suficiente para envelhecer em pouquinhos meses. Hoje quem está aqui para conversar sobre essa história com a gente é o Eric Oioli, que é sócio da VBSO Advogados. Eric, seja muito bem-vindo. André, como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer meu em te receber aqui. Como você tem enxergado essas mudanças? Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu aqui nesses últimos dois anos, um ano. Teve muita coisa que reestruturou o pensamento e criou uma avenida para muitas mudanças novas. Me conta um pouquinho dessa história até aqui e o que a gente pode esperar daqui a pouco, até os próximos meses aqui. Ótimo, André. O que a gente tem visto é que a tecnologia do blockchain tem sido cada vez mais disseminada em vários meios e negócios. E isso especialmente tem acontecido muito fortemente no mercado financeiro. Talvez uma das principais razões para esse impulsionamento nesses últimos dois anos, vamos dizer assim, são os projetos relacionados ao uso da tecnologia ou para tokenização e sobretudo para o Drex, o Real Digital, que é um projeto que o Banco Central vem desenvolvendo e que ele promete ser bastante transformador da economia. Então isso tem puxado vários outros projetos que vem mirando o desenvolvimento da tecnologia e o uso dela para vários produtos e segmentos do mercado financeiro. Agora, uma das coisas que a gente sempre discutiu aqui no Sociedade foi que, eventualmente, a tecnologia blockchain, que num primeiro momento estava muito associada ao Bitcoin, era uma duplinha dinâmica. E aí, muita gente ainda pergunta, beleza, mas o que é essa história? O que é blockchain de verdade? Me conta um pouco disso, me explica em poucas palavras. A gente sempre faz a analogia do livro Caixa. É isso. Mas eu quero te pedir para explicar não só o que é blockchain hoje, essa história do registro, mas o que ela está se tornando. As tecnologias foram se dividindo ou encontrando uma vida própria, Bitcoin e blockchain, uma ainda depende da outra até certo ponto, mas o blockchain tem uma vida própria. E aí me conta o que é essa história, o que é o blockchain para quem não é de tecnologia? Perfeito, legal. O blockchain, se a gente fosse fazer uma tradução literal portuguesa, é uma cadeia de blocos, que é o que a gente chama de uma tecnologia DLT. DLT é Distributed Ledger Technology, ou, como você bem colocou aqui, a tecnologia do livro Razão, só que distribuído. O que é isso? Pensa no trabalho do contador. O contador tem um livro Razão, que é um livro onde ele registra toda a vida de uma empresa, de um negócio. Então, todas as entradas e saídas de caixa que representam transações daquele negócio são registrados num livro. Qual que é a diferença dessa tecnologia? O livro Razão, do contador, está guardado ali na gaveta do contador. Ele pode ser alterado, ele pode ser adulterado, você pode perder, ele pode ser rasurado. Por qualquer razão, aquela informação pode não ser confiável, pode ser adulterada de alguma forma. Quando você fala de uma tecnologia DLT, essa tecnologia replica esse livro Razão em vários computadores, que a gente chama de nós, de rede, que estão plugados numa rede de blockchain, numa rede de DLT. O Bitcoin que você mencionou é uma dessas redes. Então, você tem o blockchain do Bitcoin. Cada computador que está conectado na rede do Bitcoin é um nó de rede. Ele mantém uma cópia desse livro. E o que acontece? Todos os computadores têm a mesma cópia do mesmo livro. E essas informações que são guardadas nesse livro são gravadas com uma série de camadas de criptografia, que faz com que eles sejam muito seguras. Para você conseguir alterar uma informação, adulterar uma informação, você teria que, em tese, entrar em todos os computadores que estão conectados naquela rede, ao mesmo tempo, quebrar todas as camadas de criptografia para alterar aquela informação. Isso faz com que essa informação, na prática, seja praticamente inviável você alterar esses dados, você fraudar qualquer tipo de dado, você adulterar esses dados. Então, os dados que são armazenados nesses protocolos são bastante confiáveis. Além da confiança, da segurança que você tem, são dados transparentes. Qualquer pessoa pode entrar no protocolo do Bitcoin e saber exatamente o que está registrado, armazenado, se aquele Bitcoin não existe, não existe qual carteira que ele está associado, de qual carteira ele saiu, para onde ele foi. Então, tudo é transparente, é rastreável. Então, quando você começa a olhar para essa tecnologia, que nada mais é do que uma tecnologia de armazenamento de dados, só que pela forma como ela é feita, pelas camadas de segurança que ela usa, pelo uso da tecnologia, eu consigo ter um sistema de armazenamento bastante seguro e confiável. A confiança, ela é muito importante para uma série de negócios. E onde não existe confiança, você precisa de intermediários. Então, por exemplo, pensa no cartório. Por que existe o cartório? O cartório de imóveis. Eu preciso de alguém que tenha fé pública, que no caso é o cartório, que valide os dados referentes à propriedade do imóvel. Então, eu vou comprar um imóvel de você, eu não te conheço, você também não me conhece, né? Como eu não posso acreditar que você realmente é o dono daquele imóvel? Que aquela informação é verdadeira, é fidedigna. Eu tenho um cartório que valida, falando assim, ele já vai mostrar a matrícula do imóvel e fala, olha, esse imóvel está no nome do André. Pode confiar, pode comprar dele. Não tem nenhum ônus, não tem nenhum gravame sobre esse imóvel. O que acontece? A informação que está no livro lá do cartório também pode ser alterada, pode ser adulterada. Você pode ter erros de registro. O cartório pegou fogo, você perde aquela matrícula. Uma vez que você usa a tecnologia blockchain em substituição a esse dado, você nunca mais vai perder aquele dado. Aquele dado lá está gravado para sempre. E ele é confiável, ele é seguro. Então, eu consigo transplantar essa tecnologia para vários setores, para vários negócios, e um deles é o do mercado financeiro, onde a gente tem uma série de intermediários que existem para garantir a confiança nas transações. Então, por exemplo, quando você vai comprar ou vender uma ação na Bolsa, você não sabe quem é a sua contraparte. Então, você não pode correr o risco da sua contraparte, por exemplo, não te entregar a ação que você comprou. E quem vendeu a ação, ela também não pode correr o risco de você não pagar. Se isso acontece, as pessoas perdem a confiança no mercado e param de negociar as ações da Bolsa. Então, eu tenho a própria Bolsa, que é o intermediário, como contraparte. Então, eu vou criando figuras de intermediários para segurar que as pessoas confiem em certas estruturas de negócio. Agora, quando eu consigo começar a usar essa tecnologia como base dos próprios negócios, eu consigo prescindir dos intermediários. O Bitcoin nasceu por isso. O Bitcoin nasceu em 2008 com uma reação à crise do subprime. Então, a crise do mercado hipotecário americano, muita gente chateada com o papel dos bancos, muita gente responsabilizando os bancos pelos problemas que afetaram o mundo como um todo. E aí, resolveram criar um mecanismo, um protocolo tecnológico, que é o protocolo do Bitcoin, que tem um ativo que é usado como meio de pagamento para transações peer-to-peer. Ou seja, entre pessoas, sem precisar do intermediário, que seria, no caso, o banco. Então, essa tecnologia começa a ser pensada para desintermediação e trazer segurança e transparência para vários setores, vários negócios. Então, existem várias aplicações sendo construídas hoje em cima da tecnologia. Vou fazer aqui um resgate da história da confiança humana para pegar o gancho que você trouxe da tecnologia blockchain ser uma implementação de algo que pode ajudar na relação entre os seres humanos. A gente viveu ali um primeiro momento de negócios, quando o dinheiro começou a ser usado na nossa sociedade, ou antes do dinheiro propriamente dito, quando a gente tinha ali troca, escambo, a confiança humana era baseada na palavra ali, no fio do bigode, na reputação local que cada indivíduo desenvolvia. e tinha todos os desdobramentos possíveis ao se quebrar uma confiança, a confiança entre duas pessoas. Eventualmente, o indivíduo morria. Às vezes, ele perdia o crédito local. Às vezes, ele era aligiado daquela micro sociedade. À medida que a sociedade foi avançando, a gente arrumou instrumentos como os instrumentos legais, como os cartórios, como as instituições bancárias, para que essa garantia existisse. A gente fundamenta a nossa confiança, especialmente em relações que são desenvolvidas entre indivíduos que não se conhecem, a gente fundamenta num terceiro. Eu preciso do banco para garantir uma transferência. Eu não ando com dinheiro e te dou aquele montante. Eu preciso dos cartórios ou de um sistema jurídico bem desenvolvido para garantir que um contrato vai ser cumprido ou que as implicações desse contrato recaiam sobre a parte que descumpriu. Agora, a gente tem uma ferramenta tecnológica que faz com que determinados acordos sejam cumpridos. Então, se eu contrato um determinado serviço que pode ser medido digitalmente e o algoritmo entende que essa prestação de serviço não aconteceu da maneira que foi estabelecida, ele pode, por si só, fazer com que as penalidades existentes num determinado acordo sejam impostas à parte que descumpriu. E isso faz com que a necessidade desses intermediários diminua. A gente tem menos intermediários necessários, o que significa que essas operações são mais baratas ou tendem a ser mais baratas. Isso faz com que essa diminuição de custo crie, de fato, uma situação mais inclusiva ou o que a gente vai ver é aquelas grandes instituições que hoje em dia dominam as relações comerciais, as relações entre pessoas, aumentando a sua margem e continuando serem as donas dessa história toda. É uma boa discussão, André, e acho que depende muito de quem vai liderar essa transformação e quem vai regular essa transformação. A gente está falando que essa liderança vai ser tomada pelos atuais incumbentes, porque a tendência, se isso ocorre, é que os incumbentes usem esse ganho de eficiência para aumentar suas margens, como você muito bem colocou. Porque é uma tecnologia que, uma vez implantada, ela tende, de fato, a trazer mais eficiência para as transações de uma forma geral. Essa eficiência pode ser levada a um extremo a ponto de você prescindir da existência daquele intermediário. Então, eu acabo com aquela figura porque ela se tornou desnecessária, obsoleta, porque a tecnologia faz o que ele faz hoje. Ou ela pode, esse intermediário pode continuar existindo, porque muito provavelmente é ele que está liderando esse movimento. E ele fazer essa atividade dele com mais eficiência e não necessariamente repassar esse ganho de eficiência para o consumidor. Então, essa é uma das grandes questões que vai depender muito de quem estiver à frente disso ou quem vai regular. Porque o regulador também, falando de setores regulados, tem também a capacidade por meio de regulação fazer com que esses ganhos de eficiência de fato cheguem aonde deve chegar que geralmente é o consumidor final. Agora, é bastante frequente em função da velocidade que a tecnologia anda que os organismos de apoio que uma sociedade tem, que eles estejam sempre atrás. Então, a lei se adequa a uma mudança na tecnologia. A gente fica vendo ali as redes sociais entram e daqui a pouco tem alguém tentando regulamentar o uso de redes sociais. A inteligência artificial entra e a gente vê o mesmo movimento. Muita discussão sobre os impactos potenciais e as figuras que constroem a sociedade executiva, legislativa, judiciária, todo mundo tentando ali fazer com que a sua influência seja exercida nessa questão. Como você tem visto essa estrutura de regulação acompanhando as inserções tecnológicas que vão impactando o setor financeiro? André, isso é muito interessante porque regra geral o regulador ou o legislador ele está sempre correndo atrás das mudanças tecnológicas. Então a sociedade se desenvolve, as inovações nascem e depois você vai lá e regula. Então geralmente eu estou correndo atrás da inovação. Isso não é muito diferente do que acontece no mercado financeiro mas com honrosas e louváveis exceções. Acho que um bom exemplo disso, por exemplo, é o que o Banco Central tem feito. O Banco Central tem sido um grande catalisador de transformações no mercado financeiro como um todo. Talvez nos últimos 10, 11 anos quando o Banco Central começou a estimular a criação de novos modelos de negócio baseado em tecnologia para justamente aumentar a competitividade no setor. Então deu oportunidade para o nascimento das fintechs, a criação de novas figuras, os bancos digitais, as instituições de pagamento. Mas o Banco Central foi além. Quando você olha, por exemplo, para o Pix. O Pix é um bom exemplo disso. Então o Banco Central ele ajudou na própria criação da tecnologia. Olha que interessante. Então não é só o regulador regulando ou correndo atrás da mudança, mas é o próprio regulador como indutor da mudança. Veja como o Pix impactou a nossa vida. Hoje todo mundo, toda a população usa o Pix, é um dos maiores meios de pagamento utilizados. Uma tecnologia desenvolvida a partir do Banco Central. E muito provavelmente a gente vai ver isso com o Drex, o Real Digital. Então é o Banco Central puxando uma agenda de inovação, criando uma moeda digital, que é a moeda real que a gente já está acostumado a utilizar, só que dentro de uma infraestrutura de blockchain, o que muito provavelmente vai fazer com que várias transações econômicas passem a acontecer também usando essa infraestrutura que certamente vai impactar a vida de todos. Então, no mercado financeiro a gente tem visto muito esse papel de catalisação da mudança, da transformação vindo dos próprios reguladores, o que é bastante interessante. E qual o papel de uma estrutura, um organismo como a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM nesse processo? Dá para imaginar uma reconfiguração da CVM, uma perda de importância, um aumento de importância? O que deve acontecer com ela especificamente? Eu acho que a importância da CVM vai continuar sendo grande e talvez aumente. Porque a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela é o órgão responsável por fiscalizar o mercado de capitais. Então, é um mercado onde as empresas, as companhias acessam para poder captar recursos dos investidores em geral. É um mercado onde a gente vê a desintermediação bancária. Então, eu tenho um tomador acessa direto o capital do investidor, seja por meio de uma feta de ações ou por instrumentos de dívida. Com a utilização da tecnologia blockchain, cada vez mais a gente vai ver os ativos digitais. Então, ativos que talvez hoje não são tão comuns no mercado financeiro, que vão passar a ser digitalizados e disponibilizados para um público investidor em geral. Então, a gente vê muito isso com a tokenização, os tokens. Muitos dos tokens são instrumentos concebidos para captar recursos de investidores e oferecer, em troca do investimento, algum tipo de remuneração ou participação no resultado de uma atividade. Esse tipo de token, ele é um valor imobiliário. E, uma vez ofertado publicamente, eu atraio a competência da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, cada vez mais, a gente vai ver produtos sendo estruturados para serem ofertados ao público em geral, que são produtos, operações que estão sob a alçada da CVM. A CVM, cada vez mais, vai ser chamada a intervir nesse mercado e o papel dela vai ser fundamental para o sucesso desses ativos, dessas operações, que são, eu diria, bastante importantes para o próprio desenvolvimento do mercado de capitais. O mercado de capitais é justamente por ter essa característica de unir empresas que precisam tomar recursos e investidores que têm recursos disponíveis. Ele faz essa ligação direta sem intermediação bancária. É um mercado que produz eficiência econômica. Tem uma distribuição melhor de riqueza. Não tem um país de economia de mercado bem desenvolvida sem o mercado de capitais forte. E um dos grandes desafios que nós temos no mercado de capitais é o custo de acesso ao mercado, muito embora as taxas oferecidas para as empresas que tomam recursos no mercado de capitais tendem a ser menores do que o mercado bancário. E, por sua vez, os juros que remuneram o investidor são melhores do que o investidor consegue no mercado bancário. O custo de acesso ainda é alto. Porque, por exemplo, eu vou fazer a abertura de capital de uma empresa. Eu preciso me registrar na CVM. Tem todos os custos para estruturar a operação. Custa, algumas vezes, algumas dezenas de milhões de reais. Então, não é acessível para toda e qualquer empresa. E a tecnologia vai ser fundamental se bem empregada para democratizar o acesso. Porque essa eficiência que a gente falou aqui deveria resultar em quê? Em redução dos custos tanto para as empresas acessarem esse mercado quanto para os investidores terem acesso a mais produtos, gerando um benefício para toda a sociedade. E, por isso, o papel da CVM como regulador desse mercado pode ser absolutamente estratégico para que ela possa acertar o tom da regulação para permitir que essas operações sejam feitas de uma forma bastante ampla sem prejuízo da segurança do investidor e do mercado em geral. Eric, você mencionou tokenização. E aí, eu fico pensando nas NFTs. De uma maneira geral, as tecnologias, elas entram nas nossas vidas seguindo curvas muito parecidas. Se a gente olhar no tempo, a tecnologia tem ali um pico de expectativas, ela é apresentada ao mercado e, de repente, começa um zoom, zoom, zoom. A tecnologia tal vai mudar o mundo, o metaverso, blockchain, criptoativos, NFTs. Aí você tem ali, do vai mudar o mundo até um vale de desilusão, até de falar, não, realmente, essa tecnologia não era nada daquilo. E aí, as pessoas começam a parar de falar no assunto, a tecnologia começa a ficar de lado. À medida que o tempo passa um pouquinho, depois desse pico de expectativa e desse vale de desilusões, algumas pessoas vão encontrando alguma aplicação para a tecnologia e aí ela sobe e atinge um platô. Então, ela percorre um pico, um vale e um platô. E aí, no longo prazo, a gente pode afirmar que toda a tecnologia tende ao desuso. Tende. As NFTs passaram ou estão passando por esses processos. Já vivemos um pico de expectativas e, hoje em dia, esse negócio está meio de lado. Todo mundo falando, não, isso não funcionou, NFT não serve para nada, os Bored Monkeys, a arte que foi comercializada e a gente viu diversos exemplos. Ah, o Neymar investiu não sei quantos milhões de dólares numa NFT e agora ela vale quase pó. O que a gente pode esperar dessa história toda? Quais são os mercados que devem ser impactados de verdade se essa tecnologia, de fato, entrar no nosso dia a dia? É ótimo. é importante a gente entender o que é um NFT. NFT é o Non-Fungible Token ou o Token Infungível. Então, é um registro digital numa rede blockchain que ele é único, ou seja, ele não existe outro igual. Esses NFTs foram usados em várias situações, se tornaram muito populares com essas artes digitais. Aí entra um pouco dessa questão dos modismos. e essas modas passam. Então, acho que de certa forma é o que aconteceu com esse uso específico do NFT. Mas a tecnologia e o conceito de você ter um registro digital que ele é único, ele continua sendo importante e vai continuar sendo relevante. Então, como por exemplo, você ter seus dados digitais registrados num token que é único, como se fosse uma carteira de identidade digital. Isso vai poder ser utilizado e aplicado em vários segmentos. Então, para eu poder acessar infraestruturas digitais usando o blockchain, eu posso prescindir do uso de uma carteira digital, uma identidade digital que me permita acessar essas redes. Então, como infraestrutura, essa tecnologia continua e vai continuar sendo relevante. E pode ter usos particulares em alguns segmentos, até mesmo no mercado de artes para propriedade intelectual, eu poder registrar, então, usar como meio de prova. Por exemplo, eu registro uma informação nesse token que serve como prova, que eu sou dono de alguma coisa, que eu tenho uma propriedade, que eu inventei alguma coisa, tenho alguma informação, eu produzi um contrato. Então, esse conceito de uso, ele acaba sendo relevante e vai continuar sendo relevante na minha visão. Eric, tem muitas perguntas para te fazer, mas infelizmente não temos tempo para elas. Certamente, a gente vai continuar essa conversa por aqui. Quero te agradecer demais pela presença. Eric Oiolli, sócio da VBSO Advogados. Eric, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. André, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. É isso, semana que vem tem mais e a gente segue entendendo essa sociedade digital. A gente se encontra por aqui. Um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News